Eu vou fazer notas, Pogs. Ele tomou um Body Block? Uuuuuh, que bração! Controle de Surf? É isso, cara. Venha para a Gang dos Volantistas, mano. Oh! Oh! Nossa! Nossa! Toma esse Hang, velho! Uh! Eu jurei que não precisava abrir, realmente não precisava. Tchau! Hehehe Xiii xiii Uuuuuh Hug, hugs, hugs Hugs Não desista cara, não desista velho Você é um... você tenta mano Você dá os bumps, você tenta acertar É isso que importa cara, um dia você vai ser o cara velho Um dia você vai ser o Um Light foda mano Bota muita fé em ti velho Vou ler O cara vai me ganhar no... no cansaço aqui velho Aaaaai eu tentei mano Eu preciso sair daqui cara Vai esperar o BT mano Tá, eu vou tentar não morrer Não, não Não, não Não, não 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 O que Ele vale isso aqui? Ah! Eu morro, Bloodlash chifado, será? Lixo! Quita mesmo seu péssimo velho! Porra! Que ela vai morar aqui? E ativou seu tinker, mano, vai fazer o que? Botou o gancho, merda! Morri! Eu toquei na cadeira velho! 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 Não tem muito que eu posso fazer pra evitar esse hit! Eu toquei na cadeira velho! 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 Porque a cadeira velho! Eu peguei na cadeira velho! Eu toquei na cadeira velho! Eu toquei na cadeira velho! Vocês saem e eu tento a haste, cara. Eu não chego nem fodendo no outro portão, velho. Não era melhor play vocês tentarem vir aqui e abrir, era só ter saído. Será que o suco caindo e pausando o tempo eu consigo chegar? Nossa, eu acho que o suco caindo e pausando o tempo eu chego, mano. Suco My Hero. Você não chega em mim, cara. Nossa, ainda bem que o suco caiu.